...2013, dispensa-lito da Arte 1, 3º, considero aprovado, solicito a sua subscrição, é assim o nosso destino a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a discutir e votar a parecer de redação final. Passe-se a segunda fala do dia e que compreende a sua votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Designamos como relator para os projetos de lei 495, 494 e 5043, Lúcio, o deputado Dão Ribeiro. O indato sumista está em condição de emitir o seu parecer. Estou habilitado, Sr. Presidente, opino por dar as proposições à redação final de conformidade com o aprovado pelos pares durante sua tramitação. Este é o nosso parecer pela aprovação. Em discussão, parecer, redação final, em césar, discutir e votação, parecer, redação final, os deputados que aprovam e as compras se encontram estão aprovados. O deputado Carlos Soares, os projetos de lei 5.271, 583 e 605, todo o primeiro, de 2018 e ambos de 2019. O indato relator está em condição de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Parecer de redação final do projeto de lei nº 5.271, 2018. De igual modo, também, o parecer de redação final do projeto de lei nº 583, 2019. E, por fim, o parecer de redação final do projeto de lei nº 605, 2019. Todos, eu opino por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos deputados e deputadas durante a tramitação. Eu passo à presidência do trabalho ao iluso deputado Dalmo Ribeiro para a prestação do projeto de nossa autoria. Perfeitamente. Quero anunciar o projeto de lei nº 660, de autoria do iluso presidente desta comissão, deputado Duarte Bichir, que declara de utilidade pública o Instituto Casa Barbosa, com sede no município de Liberdade. Opino em dar à proposição parecer favorável, de acordo com o observado e aprovado pelos pares e durante sua tramitação. Este é o nosso parecer. Devolvo à presidência, a vossa excelência. Você pôs em votação? Em votação, requerimento. Não. O nosso parecer, o nosso parecer, com o projeto. Srs. deputados que estão de acordo com o nosso parecer, pelo projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo à presidência, a vossa excelência. Agradeço ao iluso deputado Dalmo Ribeiro, projeto de lei nº 815, 2019, da denominação à rodovia LMG 726, que liga o aberto 365 ao município do presidente Olegário, a autoria do presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus, a presidência aboca para ser a relatoria. Em discussão, o parecer, opinamos por dar à proposição a redação final em conformidade com o aprovado pelos novos pares durante a tramitação. Em discussão, o parecer, na redação final, em certa discussão, em votação, o parecer, os deputados que a própria presidência se encontram e estão, da mesma forma, aprovados. A presidência, cumprida a finalidade da reunião, agradeço a presidência dos parlamentares. Fica desconvocada a reunião extraordinária, previamente agendada para essa data, às 14h30, e a presidência convoca os membros, então, para a próxima reunião ordinária e determinar a vatura da atividade e os nossos trabalhos. Agora nós podemos ir embora.